Fala people! E hoje é, que raios é a tomografia? Que exame é esse? Para que serve? O que a gente pode entender, conhecer mais sobre esse exame? E principalmente, pegar algumas informações que podem cair nas provas de residência ou para quem quer conhecer um pouquinho mais esse universo da bucomaxilo. Bom, eu me chamo Júlio, para quem não me conhece, a gente já está nessa empreitada de fazer conteúdo, produzir conteúdo que está relacionado com a cirurgia bucomaxilofacial e esse mundo que é tão encantador. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Antes eu quero que você compartilhe, se você gosta desse conteúdo, divulga para os seus amigos, divulga para quem você conhece dentro da onotologia, ou mesmo aquele colega que quer fazer residência, prova de residência e cirurgia, eu acho que pode ser muito válido para ele. E se você tiver interesse em conhecer, saber mais sobre algum assunto dentro da especialidade, coloca nos comentários, manda um direct para mim também, que a gente pode trocar ideia e quem sabe gravar um vídeo falando sobre esse assunto. E hoje a gente vai conversar sobre a tomografia computadorizada, que é um exame muito atual. Felizmente, dentro da área médica, é um exame que veio para somar, para ajudar muito dentro das avaliações, como um dos melhores exames complementares que nós temos. E dentro da onotologia e principalmente da especialidade da cirurgia, é um exame de suma importância, não só no trauma facial, mas também no caso de patologias, lesões dos maxilares, problemas relacionados com a articulação temporomandibular, enfim. É um exame que a gente utiliza bastante dentro da cirurgia. Tomografia nada mais é do que um termo genérico para qualquer técnica que tenha aquisição de imagens por meio de cortes de uma parte do corpo humano, de um tecido humano. Essa técnica foi inicialmente descrita em 1917 por Hausfield, que daí vem a denominação escala Hausfield. Se a gente for conceituar tomografia computadorizada, de fato, é uma aquisição volumétrica com imagens, com possibilidade de criação de imagens tridimensionais, em que a gente vai ter a eliminação da sobreposição que a gente vê nos raios-x, porque a radiografia é um exame bidimensional. Então, se a gente for pedir uma radiografia de face, vai ter estruturas ósseas, base de crânio, processo mastóide do temporal e outros ossos intracranianos, vão estar sobrepondo as estruturas que a gente quer olhar, como por exemplo na maxila e na mandíbula. Então, na tomografia a gente elimina essa sobreposição anatômica. E além disso, a gente consegue fazer uma distinção muito clara entre o que é tecido duro e o que é tecido mole. O que é osso e o que é tecido mole. Como é feita essa aquisição, tecnicamente falando? Através do uso de um aparelho, que é o tomógrafo, ele vai gerar uma matriz, que é um arranjo bidimensional. Ou seja, lembrando um pouquinho lá da física, da matemática, tem dois eixos, X e Y, que são os eixos das abscissas e das ordenadas. Então, elas vão formar figuras geométricas, que são conhecidas como pixels, que é o mesmo pixel da máquina fotográfica, por exemplo. E aí, esses pixels, eles representam os valores de tons de cinza, que a gente vai ter dos tecidos que vão ser radiografados. Lembrando que a tomografia usa radiação X, normal. Radiação, usa radiação de forma normal. Então, a partir destes pixels, que são formados, são formados elementos, então, tridimensionais, que vão gerar os voxels. E aí, corresponde ao terceiro eixo, que é o eixo Z. E aí, a gente tem a formação da imagem, de fato, utilizando tecnologia, computadores e programas específicos para isso. Então, a partir destes voxels, por meio de cálculos matemáticos, a gente tem a geração das imagens. Alguns termos que são importantes para quem é estudante de odontologia, que precisa conhecer um pouquinho mais, ou aqueles que querem prestar as provas de residência. Existe um termo que a gente utiliza bastante, que é o FOV, que é o Field of View. Nada mais é do que o campo de visão, ou seja, o tamanho da área que o tomógrafo, ele possibilita que seja tomada a radiação para a obtenção das imagens. Então, eu posso ter um FOV menor e um FOV maior, tá? A gente tem uma escala de Housefield, que são valores atribuídos, numéricos, atribuídos para cada densidade do corpo humano. Então, eu posso ter uma janela para tecido duro e uma janela para tecido mole. Isso é obtido através de cálculos que são realizados pelo computador. E aí, a gente pode ter a distinção de um tecido mais duro, um osso, por exemplo, ou um tecido mole, um órgão, a gordura, o músculo. Então, a partir desses cálculos matemáticos, a gente tem essa distinção entre o que seria janela para tecido duro e janela para tecido mole. E daí, advém a escala de Housefield, que nada mais é do que uma categorização numérica, que a gente tem de menos mil até mais mil, onde menos mil representa o ar, ou seja, uma imagem hipodensa, e aí, na tomografia, a gente vai olhar uma imagem escura, preta. E aí, vários tons de cinza, o zero representa o ponto central, que é o valor referente à água, e mais mil representa o ponto máximo, ou seja, uma imagem hiperdensa, que na tomografia, na janela para tecido duro, por exemplo, é a parte branquinha. Então, o osso na tomografia é a parte branca, o ar na tomografia é a parte preta. Então, se você olhar uma imagem de uma face, um corte tomográfico, olhar na região do seio maxilar, a gente vai ver que ele é todo preto, que é o estado normal, e na parte óssea, por exemplo, da mandíbula, do contorno da maxila, por exemplo, a gordura, ela é menos 40 na escala Housefield, o músculo, mais 40. O osso trabecular, ou seja, aquele osso medular, que não é corticalizado, ele tem uma densidade um pouquinho menor do que o osso cortical, que é totalmente branco. Então, ele, na escala Housefield, ele é mais 500, por exemplo. Então, daí vem a origem das janelas de tecido duro, tecido mole. Beleza? A tomografia, ela é feita a partir da realização de cortes. Um exemplo que eu gosto de usar bastante, principalmente para explicar para os pacientes na hora de analisar os exames de imagem, quando o paciente faz o exame, vem do centro de radiologia, geralmente impresso, em algumas folhas de papel fotográfico. E aí vem vários quadrados. Como é que eu gosto de explicar para o paciente o que eu acho que é de fácil entendimento? Imagina um pão de forma. Você vê que tem vários pães enfilerados. A tomografia nada mais é do que isso. É você fatiar, fazer um exame, fatiando a parte desejada, por exemplo, a nossa área de trabalho, a face, e você fazer vários cortes. Cada corte desse é uma aquisição da imagem. Faz parte da imagem. E aí se você juntar todas essas imagens, todos esses cortes, você vai gerar o objeto que você está estudando, a região que você está estudando. Então imagina um pão de forma. Você remove um pão, é como se fosse um quadradinho daquele exame que foi impresso. E aí a gente pode ter vários níveis de espessura. O ideal para o estudo da área maxilofacial são cortes de 1mm de espessura. São os ideais. A partir da realização desse exame, a gente vai ter a geração da imagem que a gente chama de daico. Que é justamente o formato do arquivo que a gente pode ler aquele exame. Fazendo uma analogia. O daico está para a tomografia, assim como o MP3 ou MP4 está para a música, o arquivo JPEG está para a fotografia. Então o daico, a partir da aquisição desse arquivo, utilizando softwares específicos para leitura do exame, a gente tem a possibilidade de visualizar o exame. Existem vários tipos de tomógrafo, mas existem conceitualmente uma classificação que leva em consideração basicamente duas categorias. O tomógrafo convencional, multi-slice ou fan-bin. O tomógrafo onotológico, que é mais recente, que é também chamado de tomógrafo cone-bin ou de feixe cônico. Qual que é a diferença dos dois? O tomógrafo fan-bin, ou convencional, ou tomógrafo médico, que é dos hospitais, ele vai emitir os feixes de radiação em forma de leque. Então eles são bem dispersos. E aí por isso, utiliza uma maior dose de radiação. Já a tomografia cone-bin, a emissão desses feixes de radiação são feitos de forma cônica. Então é mais concentrada na área. E aí a gente tem menos dispersão dessa radiação. Por isso, comparativamente, o tomógrafo cone-bin, ele emite menos radiação. Além disso, uma grande vantagem do tomógrafo cone-bin é que o paciente pode fazer o exame sentado. Não precisa estar necessariamente deitado. diferente do tomógrafo médico, que o paciente precisa estar na posição horizontal. Além disso, o que é importante a gente saber? Existem basicamente duas incidências que a gente utiliza na realização do exame tomográfico. A incidência axial e a incidência coronal. A incidência sagital e a reconstrução 3D, tridimensional, eles são obtidos, são realizados a partir da janela de tecido mole. Então, é primeiro feito o exame nos cortes axiais, são as fatias nessa direção, ou coronais, nessa direção, tá? Seguindo a sutura coronal. Na obtenção dos exames tomográficos, a gente tem duas incidências principais. A incidência axial, tomando como referência o plano transverso na secção do corpo humano e a incidência coronal, tomando como referência o plano sagital do corpo humano. E a obtenção, a partir da obtenção dessas imagens, a gente vai ter a imagem sagital, que é referente ao plano mediano do corpo e a reconstrução tridimensional que são obtidas a partir dessas incidências. Ficou alguma dúvida? Então, manda aqui nos comentários. Eu vou deixar meu Instagram aqui para caso você queira tirar alguma dúvida ou comentar algo que a gente possa ter discutido ou mesmo deixar alguma sugestão para os próximos vídeos. Até a próxima!